Você tinha sido... É, bom, no meu caso é um pouco atípico, né? Porque eu comecei muito tarde, né? Até os 30 anos, mais ou menos, eu não tinha nenhuma ideia de ser escritor e muito menos jornalista. O que você fazia nessa época? Olha, fiz de tudo. Nada deu certo. Aí, quando eu comecei a trabalhar em jornal, naquela época eu não precisava ter diploma para começar no jornal, e que eu descobri minha vocação, né? Quando me deram um espaço assinado no jornal, eu descobri que eu sabia fazer aquilo. Sempre li muito, né? Mas nunca tinha escrito nada antes de começar no jornal. Então, isso é um caso meio atípico. Mas o que você fazia? Você tentava ter um comércio, uma coisa assim? Eu tentei, eu vim para o Rio, lá de Porto Alegre para o Rio, e tentei várias coisas aqui, inclusive comércio, não deu certo. Procurei emprego em agência de publicidade, como desenhista, não como redator, né? Porque eu achava que não sabia, não poderia ser redator. E só quando, depois de estar casado, com a nossa primeira filha nascida, e eu sem nenhuma perspectiva aqui no Rio, que eu resolvi fazer a coisa sensata que foi voltar para a casa do pai, né? Então, levei a Lúcia e a Fernanda para o Porto Alegre, e lá me convidaram para fazer uma experiência no jornal. E aí, então, a partir daí é que a minha vida mudou, né? Você acha que você... Você acreditava que você escrevia? Você sabia que você escrevia bem? Os outros é que não acreditavam? Eu tinha muita leitura, eu sempre li muito, né? Mas eu nunca tinha escrito nada. Tinha feito algumas traduções no inglês, só, mas fora isso, não tinha nenhuma pretensão de ser escritor, não.